Você está falando com o Jadel. Jadel, qual é a mensagem que você dá para os seus eleitores que desejam que o senhor seja governador do estado? É a diferença no futuro dessa fé. Eu sei que a gente pode fazer muito mais. E nós vamos ganhar essa eleição para se dar para a melhor Bahia. Logo você quer ver.